Duplinha de duas pessoas Não é dupla de três, não é dupla de quatro Não é dupla de cinco Raíssa, parceira, vamos alastrar essas decalcadas Isso aí, Cilindra, vamos alastrar Ah, e eu já escolhi as duplas, tá bom? Júlia e Cilindra Ah, eu e a sassura da Shopee Isabela e Raíssa Gustavinho e Ronald Parça, vamos fazer o seguinte? Faz o trabalho de você colocar meu nome firmeza Tamo junto aí, vou vazando já Rosângela Como você sabe o nome da minha mãe? Roberto Tem dia piada Bate aqui, ó Esse som tá lastrando aí no fundo de ouvido, hein? Deixa eu ver esse pancadão Como você faz para pegar tantas garotas? Você tá ligando com o pai é garanhão, mano A gente pega várias chuchuca na motoca Então você vai me ajudar? Roberto, fala aí, mano, você tá ligando com o pai é cupido É garota do cabelo de chamas Cabelo vermelho como tomate Ah, Júlia! Eu escrevi uma música pra ela Sempre amei você Mesmo de longe Sem te ter Você me deu O seu cabelo não é tomate Mas eu quero comer o seu cabelo Sai fora, seu otaku fedido Ai, Júlia! Não precisa fazer isso não Ô, parceiro do abelido Você me deu Forças, pai